Hoje de manhã nós estivemos em Mandaguari, é que aconteceu lá a inauguração da nova loja do Camilo. O grupo está felicíssimo, hoje foi dia de festa. Vamos ver, a nossa equipe esteve lá. As portas mal foram abertas e os consumidores já tomaram conta de toda a nova loja do Camilo Supermercados em Mandaguari. Os clientes foram recebidos com uma grande festa por 120 funcionários. Ao todo, são 2.100 metros quadrados de estrutura com mais de 13 mil itens cadastrados. Uma loja com conforto, variedade, atendimento. Mandaguari é uma cidade com 32 mil habitantes. Não tinha uma loja com o perfil dessa que a gente está trazendo. Uma loja com estacionamento subterrâneo, 80 vagas de estacionamento. Um mix de produtos diferenciados também, empório, de hortifruti, açougue, padaria. Essa praça de alimentação aqui é uma novidade para a cidade. O presidente e os diretores de toda a rede de supermercados estiveram na inauguração. A sede fica na Avenida Amazonas, bem no centro da cidade. Ali, todos os espaços e detalhes foram muito bem planejados. Ampliamos tudo para atender os nossos clientes. Todos os detalhes pensando no cliente. Pensando no cliente, somente no cliente. Então, a opinião que importa mesmo é a do cliente, o grande convidado desta inauguração e, a partir de hoje, o foco de todo o trabalho. E, pelo visto, o Camilo Supermercados mais uma vez agradou. Muito bom. Mandaguari estava precisando de um estabelecimento desse, né? Aí já tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Foi muito confortável, muito gostoso, espaçoso, né? Muito bom. Já está comprando, já no primeiro dia. Já, com certeza. Muita gente esteve lá. Nós estivemos lá, juntamente com o Vitor Cardoso, o David, né? Muita gente. Tinha uma movimentação de político lá também que aproveita e faz a festa, né? Mas parabéns ao senhor Luiz Camilo, que estava lá. Ele e os filhos que comandam agora, o Hamilton. Todo mundo estava lá. Então, é muito importante esse momento aí para a família Camilo e para a família de Mandaguari também, que ganha uma nova opção. Já tinha loja lá. Muito boa, por sinal. Agora, muito melhor. Um abraço. E o Camilo é parceirão aqui do Balanço Geral faz muito tempo, né?